Toda rua tem seu curso, tem seu leito de água clara Por onde passa a memória, lembrando histórias de um tempo Que não acaba De uma rua, de uma rua Eu lembro agora que o tempo ninguém mais, ninguém mais canta Muito embora de cirandas Oi, de cirandas e de meninos correndo Atrás de bandas Atrás de bandas que passavam Como o rio Parnaíba O rio manso Passava no fim da rua E molhava os seus lagedos Onde a noite refletia O brilho manso O tempo claro da lua E São João E Pacatuba E Rua do Barrocão E Barnaíba Passando Separando a minha rua Das outras do Maranhão De longe De longe pensando nela Meu coração de menino Bate forte como um sino Que anuncia a procissão Ei, minha rua Ei, minha rua, meu povo Ei, gente que mal nasceu Das dores que morreu cedo Luzia que se perdeu Maca preto Zé velhinho Este menino crescido Que tem o peito ferido Anda vivo Não morreu Anda vivo Não morreu Epa, Capuba Meu tempo de brincar Já foi-se embora Epa, Arnaíba Passando pela rua Até agora Agora por aqui Tô com vontade Eu volto pra matar Esta saudade E São João E Pacatuba E Rua do Barrocão 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 E Rua do Barrocão